Só que o cashback dele não é exatamente da forma que está, ele existe uma regra e aí quando coloca a regra, aí ele acaba sendo tão não tão bom assim, que eu vou mostrar pra vocês. O BV Financeira lançou o primeiro cartão voltado para o mundo dos skates aí, quem é skatista e gosta desse esporte, skate, tem um cartão skate pra vocês, olha como o cartão é, olha o cartão como que ele é, cartão skateboard, né? Aí ó, um cartão voltado para os skatistas, né? Pra solicitar esse cartão tem que abrir uma conta na BV Financeira, tá? O BV Banco, tá? E aí gente, vamos comparar esses cartões da BV? Esse cartão já tá disponível pra contratar quem é jovem aí, que é um cartão voltado ao mundo de skate, skateboard, tem aí pra vocês esse modelo aí de cartão exclusivo, tá bom? Show, maravilha! Vamos começar com o cartão da BV, o cartão Platinum, o cartão BV+, né? Platinum não, o cartão BV+, depois a gente vai entrar no cartão Infinity e cartão também o Black, tá? E o cartão Internacional. Vamos no primeiro nesse BV Libre. Esse cartão aí não tem anuidade, vocês podem ver que é um cartão que não tem anuidade nenhuma, né? E também não pontua nada. Então é um cartão zero anuidade, pra sempre, aceito em milhares de estabelecimentos, benefício da bandeira, descontos exclusivos com parceiros, né? Ele é um cartão pessoal mais voltado pra aquele público de pessoas que não quer pagar anuidade nenhuma e quer ter um cartão pra falar, ah, parcela, parcela. Esse é um dos cartões, tá? Não tem muito o que falar dele, porque é um cartão sem grandes benefícios. Já o cartão BV+, ele pontua 1.1 de cashback em todas as compras. Então esse cartão, por exemplo, já é um cartão que tem benefícios. 1,1 de cashback é o mesmo cashback do Black do Itaú Personalité, que pontua 1.1 de cashback também, tá? Assistência veicular residencial, grátis, 24 horas. Então esse cartão, ele traz o seguro, assistência veicular e seguro, assistência residencial, tá? Bom benefício. Esse cartão, pra você pedir ele, tem um link, é pedir cartão BV+, você tem que abrir uma conta, né? Teoricamente, você vai clicar aqui e vai abrir uma conta desse banco, tá? Que é a BV. Leandro, vale a pena? Olha, gente. É um cartão nível Platinum e que cobra anuidade, mas também isenta por gasto, já já eu mostro pra vocês. Mas 1,1 cashback em um cartão que não é Black e não é Infinity, é uma boa pontuação. E tendo esses benefícios, serviços residenciais e veicular, é um agregado a mais, né? Um benefício que complementa o cartão, diferenciado dos demais cartões. Então, teoricamente, é um bom cartão, tá? E já o cartão da BV, o único, ele tem na modalidade Black e Infinity. Esse cartão, ele te dá 1,5 de cashback em todas as suas compras. E dois acessos grátis por ano em sala VIP e nos aeroportos. Esse cartão Black te dá dois acessos ao Lounge Key e o Visa, dois acessos ao Visa Airport Company e o Dragon Pass. O cartão te dá seis cartões adicionais e você pode usar os benefícios também para com os adicionais, tá? Por ser um cartão Black e Infinity, ele se compara aos grandes cartões da modalidade. Por exemplo, ter um cartão desse com um cashback de 1,5% é muito melhor do que ter um cartão com 1% de cashback. Então, nós temos hoje no mercado o Nubank, que pontua 1% de cashback. O BTG Black, que pontua 1% de cashback. A modalmais, que pontua 1% de cashback, 1,5%, dependendo do prazo do investimento. Nós temos o Rappi Visa Infinity, 1% de cashback. O Rappi Gold, 0,50%. O Trig, até 1,3% de cashback. Então, quando você olha esses cartões que são voltados ao cashback e o cartão que não é voltado para o cashback, você percebe que ele tem um apelo grande perante ao público que busca por esse cartão. Não é um cartão ruim, principalmente para quem busca cashback. Então, 1,5%, dois acessos ao Lounge Key, se você tiver o Black Infinity, são quatro acessos. Dois Lounge Key, dois Dragon Pass e também 1,5% de cashback. Então, quem tem esse cartão não está tão ruim perante ao que tem hoje no mercado. Por exemplo, esse cartão, quem tem ele, se você tem um cartão como esse, você usaria ele na sala, por exemplo, o Mastercard Black, esse único, né? Esse cartão único, por exemplo, você teria como usar o Visa na sala Dragon Pass. O Nubank não. O BTG também não. Só que se é o Mastercard Black, você pode usar ele tanto na sala da Mastercard Black quanto nas salas do Lounge Key. O Nubank não. O modalmais também não. Então, você compara esse cartão com alguns outros cartões, ele não é tão ruim e também ele não fica entre os piores cartões de mercado. Ele está entre os melhores cartões hoje pela essa modalidade. Só que o cashback dele não é exatamente da forma que está. Ele existe uma regra. E aí, quando coloca a regra, aí ele acaba sendo tão... Não tão bom assim, que eu vou mostrar pra vocês. Pra você ganhar 0,30 de cashback, tem que gastar 3 mil. Se você gastar 3 mil e 1 a 6 mil, 0,50. Se você gastar 6 mil e 1 a 10 mil, 0,8. E acima de 10 mil, 1,5%. Então, neste caso, você isentaria a anuidade e ganharia 1,5%. Mas, se você gastar abaixo de 5 mil, você não zera a anuidade e não ganha 1,5%. Aí, no caso, o Nubank seria melhor. Entende que você tem que entender um pouquinho do cartão que você tem pra não... Quando comparar ele, não falar, é melhor que esse, melhor que esse. Ele pode ser melhor em algum momento. Mas, dependendo do dia, como você usa, ele não é o melhor cartão. Então, neste caso, eu não gosto desse tipo de cartão. Eu. Eu não gosto desse tipo de cartão que coloca regras. Se eu não atingir, eu não ganho. É igual a XP. A XP, se você não gastar 3 mil todo mês, você não tem a pontuação de 1% no cartão One. Na Rico, se você não gastar 3 mil todo mês, não ganha 1%. Então, esse tipo de cartão, eu não gosto. Ter um cartão por não ter anuidade e não ter benefícios, eu não gosto. Então, esse cartão, pra mim, só seria bom se ele não tivesse essa regra. Com essas regras, eu não gosto. O Platinum, a mesma coisa. Seria 0.20, se gastar 3 mil ou mais. Aí, no caso, esse cartão aqui, até 3 mil. Então, esse daqui, ele já é melhor que o Visa Infinity da Rico. Por quê? Porque o da Rico, se gastar até 2.999, não ganha nada. Esse daqui, até 3 mil, ganha 0.20, né? De 3 a 6, 0.4. De 6 a 10, 0.7. E acima de 10, 1.1. Nessa conversão de 10 pra mais, eu também acho caríssimo. Também não vale a pena. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti